E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Fanático da Bola Pessoal, hoje vai ser um vídeo completamente diferente do normal Pois hoje não vai haver modo de carreira nem antevisão Mas sim, hoje vou-vos dar uma lista de 15 jogadores promissores e baratos para o teu modo de carreira Pessoal, eu sei que a dificuldade que é de arranjar jogadores promissores e baratos para a tua equipa de modo de carreira E o quanto é difícil de tornar-se a tua equipa uma grande equipa e uma das melhores equipas da Europa E pessoal, com essa lista de 15 jogadores que eu vou-vos dar Vai ser muito provável que tu consigas montar uma grande equipa para o teu modo de carreira E pessoal, este vídeo deu muito trabalho a fazer Pois tive que procurar os jogadores, os obrares dos jogadores Pessoal, portanto deixem aí o likezinho, subscrevam o canal e partilhem nas vossas redes sociais E começando a nossa lista de 15 jogadores Começamos com o guarda-redes Arrizabalaga, com 18 anos de idade É espanhol, joga no Real Valladolid por empréstimo do Atlético Global Tem overall 74, potencial 87 Pessoal, este é um guarda-redes muito bom E que evolui muito depressa Portanto, pessoal, eu aconselho-vos este guarda-redes Pois é muito bom O segundo guarda-redes da nossa lista É Raul Godino Tem 19 anos, é mexicano E joga atualmente no Futóculo do Porto Ele tem overall de 68 Potencial de 84 E pessoal, eu já testei este guarda-redes E é um guarda-redes muito bom Que evolui muito depressa E agora passando para as defesas de direito Temos o Hector Bellarine Que tem 20 anos É espanhol Joga no Arsenal Tem overall 74 E potencial de 84 Pessoal, esta época está a jogar muito bem Este jogador Bellarine É muito rápido Cruza muito bem Defende bem também E é um excelente jogador para o teu modo carreiro E o nosso segundo defesa de direito desta lista É o Yedlin Tem 21 anos É americano Joga atualmente no Sutherland Tem overall de 70 E potencial de 82 Pessoal, é um defesa de direito muito, muito rápido Tem, penso eu, 90 de sprint E 90 de aceleração Pessoal, excelente contratação Para o teu modo carreira Tenta contratá-lo Que não te vais arrepender E agora passando para as defesas centrais Temos a Eruz Valero Que tem 18 anos É espanhol Joga atualmente no Real Madrid Tem overall 74 Potencial de 86 Pessoal, excelente patrão para a tua defesa Já é um excelente jogador Já tem um bom overall para a idade dele Portanto, pessoal Aconselho-vos a estes jogadores Para ser vosso patrão na defesa Segundo defesa central da nossa lista É Jairo Rietveld Tem 18 anos É holandês Joga atualmente no Ajax Tem overall 75 E potencial de 86 Pessoal, um dos vários jogadores promissores do Ajax Holandês E pá, excelente jogador Excelente central Muito rápido Finaliza bem de cabeça E é um excelente jogador E agora O único que fez a esquerda desta lista É o Luke Shaw Tem 20 anos É inglês Joga atualmente no Manchester United Tem overall 74 Potencial de 87 Muito conhecido no futebol mundial Pois tem excelente potencial E é um excelente jogador Xunga ter se lesionado há pouco tempo Num jogo da Liga dos Campeões Mas pessoal, eu penso que ele vai voltar E vai continuar a ser um grande jogador Como é e como sempre foi E agora um português no meio campo Que é o Ruben Eves Tem 18 anos Joga atualmente no Futebol Clube do Porto Tem overall 74 Potencial de 86 Excelente organizador de jogo Um dos vários jogadores portugueses Na lista de promissores mundiais Portanto, excelente jogador Excelente organizador Passa muito bem a bola Excelentes cruzamentos E remata muito bem também E mais um jogador do Ajax Basauer Que tem 18 anos É holandês Joga no Ajax Como disse há pouco tempo É médio centro Tem overall 75 E potencial 88 É um dos jogadores com mais potencial Neste FIFA 16 modo carreira Portanto, pessoal Tenho mesmo que comprar Porque ele é um excelente jogador Muito rápido Muito veloz E excelente finalizador também Apesar de jogar no meio campo Passando agora para os extremos Hakari Bakali Também é muito conhecido Tem 19 anos É belga Joga no Valencia Tem overall 73 Potencial 84 Pessoal Um dos vários jogadores belgas também Que são promissores no FIFA 16 modo carreira Pessoal, também tem que comprar este jogador É excelente Já o testei É muito rápido Forte também Excelente jogador Muito parecido com o Depay Pessoal Garanto-vos Vai ser uma grande aposta Para a vossa equipa No vosso modo carreira E o segundo extremo Da nossa lista É claro Ashing Mastor Muito conhecido Mas mesmo muito conhecido No futebol mundial Pois tem 17 anos Joga no Milan É italiano Tem overall 67 E pensem bem pessoal Potencial de 87 Com 17 anos É um excelente jogador Muito bom mesmo Muito rápido Dribla muito bem É 5 star skills Portanto pessoal Vocês têm dinheiro Comprar este jogador Não se vão arrepender E agora sim Halen Halilovic O jogador que tem mais potencial No modo carreira FIFA 16 É média ofensiva Tem 19 anos É croata Joga atualmente no Barcelona Tem overall 76 Potencial 90 Pessoal, excelente jogador Muito parecido com o Messi A jogar Portanto pessoal Vocês têm que comprar este jogador Excelente mesmo Vocês não se vão arrepender Evolui muito depressa mesmo E é o jogador que tem mais potencial No vosso FIFA 16 Modo carreira E o outro Médio ofensivo Da nossa lista É Maximilian Maier Um dos vários jogadores Também promissores Do Shock 04 Tem 19 anos É alemão Tem overall 78 E potencial 88 Pessoal Com 19 anos Já tem um overall Muito alto Com 78 E também é um dos jogadores Com mais potencial No vosso modo carreira FIFA 16 Com potencial de 88 Agora no ataque Embalou Tem 18 anos É suíço Joga atualmente no Basel Tem overall 76 Potencial 88 Também tem bom overall Para a sua idade 18 anos É overall 76 Pessoal evolui muito rápido também É um avançado muito forte E muito rápido E remata muito bem Portanto pessoal É um finalizador nato E é excelente jogador Para o vosso modo carreira E agora o último jogador Na nossa lista É Gabriel Almeida Avançado 18 anos Brasileiro Do Santos Tem overall 75 Potencial 86 Muito investido Lá no futebol brasileiro Pelos seus golos E ele é chamado lá De Gabigol É um excelente jogador Muito novo Com bom overall Andam muitas equipas da Europa A tentar o contratar Portanto pessoal Vocês também têm que o contratar Porque ele é excelente jogador Excelente avançado E é um avançado completo também E é tudo por hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vos tenha ajudado No vosso modo carreira Pessoal desculpem Se a minha voz estava meio estranha Porque eu estou meio gripado Mas pessoal Espero mesmo que vocês tenham gostado Espero que vos tenha ajudado muito Nas vossas contratações E pessoal É isso tudo por hoje Até à próxima E fui